Boa noite. Eu disse que ia me apresentar, aí a minha avó disse pra eu fazer assim, boa noite. E eu treinei porque eu sou muito influenciável. Eu já tava indo pro mercado assim, aí no meio da rua, por volta de meio dia, me para a porra de um careca, não era meio dia, Paulinho? Porque quando eu fiz assim, ele colocou 90 centavos na minha mão. Fiquei puto, nem pra completar mais 10 do Kinder Ovo. Fui atrás dele, aí ele falou que o Kinder Ovo tá 1 real, eu falei, não, tá 10,90, falta 10 reais, caralho. Ele me mandou tomar no cu. E eu tomei, porque eu sou muito influenciável. Meu amigo, sabendo que eu tava fazendo Uber, falou, é isso aí mesmo, Peter, mete o pé na estrada. Resultado, fraturei três dedos, levei oito pontos no pé. Agora ele diz pra eu chegar pra minha namorada, pra dar um pé na bunda. Agora espera sarar, né, caralho? Ou então inverte a ordem desses conselhos aí. Minha namorada é outra, veio dar conselhos pra apimentar a relação. Disse que eu tinha que raspar meu saco. Eu não sei como é que faz isso, entrei no Instagram da Gillette, nos stories dizia, para maiores benefícios, arrasta pra cima. Aí eu peguei a Gillette e arrastei pra cima, né? E uma lágrima arrastou pra baixo. Meu saco morreu. Eu juro que eu vi minhas bolas cantando, É só isso, não tem mais jeito. Acabou. E a Gillette ainda me posta uma hashtag E você está pronto. Pronto pra se fuder, né? Eu fico puto com essas porras de hashtag. Não faz sentido. Meu primo estéreo postou hashtag Saudade de uma praia, né, minha filha? Ele é estéreo. Que filha? Meu amigo, no meio do bombardeio da Síria, me manda uma selfie, hashtag Um soldado com arma carregada Não quer guerra com ninguém. Não faz sentido, gente. Eu fico preocupado com essas hashtags porque eu tenho medo de verdade Jesus voltar à terra pra espalhar a palavra e a palavra é O Pai tá on. Minha namorada tá maluca Minha ex que era eficiente que passava a minha roupa Mas ex é muita confusão é muita briga Mas vou falar uma coisa pra vocês Que eu não brigo com a minha ex já tem aí uns seis dias Aliás, amanhã é missa do sétimo dia dela Eu lembro como se fosse uma semana Ela estava passando roupa Tropeçou no fio Desmaiou E o ferro caiu em cima dela Se ferrou Mas eu ainda invoco o espírito dela pra continuar passando roupa lá na minha casa Morreu Mas passa bem Agora o meu amigo O amigo Mesmo que veio Me dizer pra eu meter o pé na estrada Veio me pedir conselho Pra apimentar a relação dele Foi o parceiro Toma essa gilete aqui E rasta pra cima, rapaz Aí ele pediu pra eu raspar pra ele E eu raspei Porque eu sou muito influenciado Muito obrigado, pessoal Vocês foram incríveis Obrigado